Senhoras e senhores, venho debater o projeto de lei 2426 que estabelece, que institui o plano estadual de promoção de igualdade racial no estado do Rio de Janeiro, a autoria do deputado André Celiano e da deputada Rosângela Gomes. Deputado André Corrêa, esse projeto tem todo o meu apoio, é fundamental, porque o debate racial, deputado André Celiano, que é autor do projeto, ele é decisivo num país que tem a nossa história. Nossa história confunde o tempo inteiro o modelo de exploração do trabalho com o modelo de exploração racial. Nós vivemos um período escravocrata durante toda a colônia, onde não somente os negros foram escravizados, torturados, mortos e dizimados, mas também as populações indígenas e de forma muito cuidadosa. Esse plano não cuida somente da questão negra, mas também e principalmente da negra, mas da questão indígena, inclusive citando a população cigana, corretamente, é um projeto que tem esse cuidado. Agora, no pequeno expediente, ou na verdade na sessão extraordinária pela manhã, um debate foi colocado aqui, porque o projeto, mesmo tratando da questão racial de um plano de enfrentamento a todas as formas de racismo, ele fala de outras formas de preconceito e que te atingem populações. Então ele fala do enfrentamento ao preconceito por orientação sexual, por raça, cor, por questão de moradia. Uma parte do parlamento reagiu a isso. E é sobre isso, por isso eu me inscrevi para fazer um debate, porque a princípio você pode imaginar que um plano contra o racismo ninguém vai votar contra, porque não é possível que em pleno século XXI você ainda tenha manifestação pública favorável. Por mais que isso seja real, por mais que exista, é difícil imaginar que alguém vai publicamente se colocar a favor de uma manifestação racista. Mas sei que já fizeram emendas para tirar do projeto a questão da orientação sexual. O que eu quero aqui, de forma muito fraterna, divergir, inclusive com a autora do projeto, a deputada Rosas, que eu entendo a natureza da preocupação, mas quando nós afirmamos que não podemos ter preconceito ou discriminação por orientação sexual, isso não está divorciado, distanciado da questão racial, não. Primeiro que mesmo que estivesse, temos que em qualquer documento deixarmos claro que não somos favoráveis a qualquer forma de preconceito e discriminação. Não somos, porque se a gente diz que tem que tirar, de alguma maneira a gente sinaliza que aquela discriminação é mais tolerável do que outra, o que não é aceitável. Independente disso, a questão da orientação sexual também dialoga com o racismo, com a questão da violência também. Quem são as principais vítimas de qualquer forma de discriminação, onde for? O projeto, de vossas excelências, toca na questão da moradia. Quem vive em lugares mais precários? Quem é vítima da remoção? Esse debate, eu poderia dizer, é um debate sobre moradia, não tem qualquer relação com a questão racial. tem. Peguem o perfil das vítimas das políticas de remoção, por exemplo, do governo do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. São as populações negras, fundamentalmente. Peguem, e eu trouxe alguns números só para mostrar para vossas excelências, no que diz respeito à questão da violência. Por exemplo, deputados, população branca vítima de homicídio. Em 2002, nós tivemos 18.800 homicídios de população branca. Em 2006, esse número caiu para 15.700. Em 2010, caiu para 13.600. Ótimo. Tivemos uma redução de homicídios para a população branca. Porém, se olharmos os números de homicídios nas mesmas datas para a população negra, teremos uma surpresa para muitos. Em 2002, 26.900. A população branca tinha sido 18.000. Em 2006, em sentido inverso ao que acontece com a população branca, esses homicídios sobrem para 29.900. A população branca tinha caído para 15.700. E em 2010, agora, a população negra registrou 33 homicídios, 33 mil homicídios, enquanto a população branca para 13 mil. Então, para cada jovem branco assassinado, morrem mais de três jovens negros. Quando eu vou debater a questão da criminalidade, quando eu vou debater a questão da violência, eu estou debatendo também a questão racial. Eu não estou debatendo só um debate de segurança pública. O que quero com isso sensibilizar a vossas excelências é que um debate que, a princípio, pode não ter relação com a questão racial, num país como o nosso, isso é indivisível, isso é inseparável. Não há como o debate da questão racial não atingir a todas as formas de discriminação, inclusive da orientação sexual, passando pela questão da moradia, passando pela questão da violência, por todas elas. É fundamental uma política pública clara, forte, sem receios de enfrentamento ao racismo, porque é uma das maiores violências históricas desse país. É só olharmos as universidades, é só olharmos as divisões. Esse é um Brasil dos mais desiguais. Sabemos que a desigualdade social acompanha estruturalmente, historicamente, o Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, ainda hoje. E essa desigualdade, que tem uma questão social, ela não passa longe da questão racial. Por isso vou votar favorável, vou defender, mas estou aqui ampliando um debate e mostrando que o projeto, corretamente, amplia o leque de enfrentamento às discriminações, porque de alguma maneira dialogam, sim, com a questão racial, que é pano de fundo sempre para um país com o passado escravocrata e que mantém até hoje relações escravocratas na sociedade. É isso. O nosso Brasil colônia tinha como estrutura o latifúndio, a monocultura e a escravidão. O latifúndio, a monocultura e a escravidão sobrevivem. Não temos um modo de produção escravista, mas temos os laços de um racismo histórico produzido por uma relação de classes estabelecido nas sociedades até hoje. É disso que estamos falando. Então, parabéns pela iniciativa do projeto, mas que a gente possa efetivamente aprofundar na medida certa todas as formas de enfrentamento ao racismo, porque, lamentavelmente, ele persiste. Apresentei duas emendas. Para aperfeiçoar o projeto, tenho certeza que contarei com o apoio dos autores. O primeiro deles, que garante à população caissara o título coletivo da terra, no mesmo modelo da população quilombola. E, além disso, garantimos também, através de uma outra emenda, os direitos das populações tradicionais na hora de projetos de preservação ambiental, que tem que também preservar as raízes culturais dessas populações. Então, são duas emendas que aprimoram o projeto no sentido mais amplo do enfrentamento ao racismo. Parabéns e toda a forma de discriminação tem que ser enfrentada. Obrigado, presidente.